Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos ele, o Chromecast 4, e é dia de testar xCloud nele. Será que roda? Já tô com o meu Gamepad aqui preparado, ele já está ligado na minha Smart TV e eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz a instalação. É bem simples, bem prático. Já mostrei em outros vídeos, como no teste que eu fiz pro Fire TV Stick, mas a gente vai acompanhar rapidamente como que faz e testar pra ver se dá certo. Se você quer um dispositivo aí barato e com bom sistema pra jogar xCloud, olha, esse daqui pode ser uma excelente opção. Então já senta o dedo aí no like, clica no se inscrever e sim, bora aqui pro teste. E aqui eu já tenho o meu Chromecast ligado, tudo bonitinho, já liga o seu aí, e o processo de instalação vai em duas etapas. Como o aplicativo Gamepad não tá disponível na loja aqui, na Play Store dessa Smart TV, tá? Desse sistema Google TV, na verdade, o que a gente precisa fazer? Você vai acessar aqui e vai buscar pelo aplicativo Downloader. Esse aplicativo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz a instalação do meu, mas é só fazer a busca aqui, tá? Esse aplicativo laranja com a setinha pra baixo de download, tá? É Downloader, não é exatamente Downloader, né? Enfim, vou clicar aqui sobre ele, você faz a instalação. E aqui ele vai te pedir permissões aqui pra acessar o armazenamento do dispositivo. Nós vamos permitir, é claro. Vou pressionar o OK. E aqui na barrinha de pesquisa, tudo isso, pessoal, eu tô acelerando pra caramba, né? Mas eu tô fazendo só com o controlinho aqui do próprio Chromecast 4. Mas você pode fazer esse procedimento também através do Gamepad que você conectar aqui ao seu Chromecast. Vou pressionar OK. A gente vai fazer aquela busca padrão aqui pelo Gamepad, APK. Aqui ele vai fazer uma busca como se fosse no Google mesmo, tá? Você vai ter diversos sites aqui mostrando resultados de busca. Eu gosto de baixar sempre aqui pelo Optodown, tá? Se você tem algum site que você usa como preferência, que você acha seguro, confiável, você pode baixar por lá. Aqui eu prefiro usar o Optodown. A gente clica aqui. Eu acho que é o mais fácil que tem pra baixar e menos propaganda. Clica aqui na última versão. Ele vai carregar uma nova página aqui com o link de download. Eu vou clicar sobre ele. E aí você aguarda alguns segundinhos que ele vai começar a baixar. Aparece essa tela de conexão. Aí é só aguardar e a gente parte aqui pro processo de instalação. Aqui eu vou clicar sobre instalar. Ele não vai me deixar fazer isso porque não é permitido instalar aplicativos, né? No caso de fonte desconhecida. A gente precisa permitir isso. Vou acessar aqui o botãozinho de ir pra área inicial. A gente vai acessar agora a tela de configurações. Vamos acessar a tela de configurações. E vamos dar aquela habilitada na parte do desenvolvedor. Então a gente acessa a aba de sistema. Sobre. E a gente vai fazer aqueles cliques em cima aqui. Achei. Não é a versão do Car. Na verdade é esse Build SEO Android TV. Só ir apertando. Agora você é um desenvolvedor. A gente pode voltar. Se a gente descer um pouquinho aqui. Temos aqui a opção desenvolvedor ativa, né? Aqui você não vai precisar fazer nada. A gente simplesmente vai voltar. E aqui você já consegue fazer a instalação, tá? A gente pode acessar aqui a aba de apps. Pra localizar de novo aqui o nosso aplicativo Downloader, certo? A gente pode vir aqui em ferramentas. Aqui ele é o primeiro que aparece. E aqui a gente clica em instalar novamente. Olha só. Ele tá falando que é desconhecido. A gente pode vir aqui em configurações agora. E a gente vai permitir que o aplicativo Downloader faça instalação aqui de aplicativo desconhecido. Aqui eu já posso marcar a opção de instalar. Vamos aguardar aqui alguns segundinhos. Vai concluir a instalação. E aqui está instalado. Eu vou clicar sobre abrir. E vamos fazer aqui o login colocando as nossas credenciais. E aqui nesse ponto, pessoal. Muita gente acaba travando aqui, tá? O que acontece? Quando eu faço a seleção pra entrar e pressiono OK com o controle aqui do Chromecast 4. Ele não vai me dar nenhuma ação. Isso porque não funciona mesmo, tá? Dentro do aplicativo. Nesse ponto, você vai precisar dele do Gamepad conectado. Se você não fez isso ainda, faz a conexão através de Bluetooth. Ou você pode adicionar um Ruby USB no Chromecast. E também usar um controle com receiver ou com fio, tá? Já liguei o meu aqui. Tá piscante. Não está conectado. Vou voltar aqui na tela inicial. E vou acessar a tela de configurações, tá? A gente vem aqui pra lateral. Configurações. Desce até a aba de Bluetooth. Na verdade, controle remoto e acessórios. Parear um controle remoto ou acessórios. Ele ativa o Bluetooth. E olha só, a gente já tem o Ipega ali prontinho pra gente parear. Vou selecionar ele. E aqui nós temos ele conectado. Já posso voltar lá na tela do Xbox novamente. Agora sim, eu consigo com o controle, tá? Fazer a seleção aqui pra entrar. Olha só, apertei. Aí ele vai demorar alguns segundinhos aqui. E vai abrir a tela pra fazer o login. Aí é só seguir com o procedimento aí da Microsoft. E aqui estamos logado. Posso clicar aqui no Vamos Lá. E aqui, beleza, pessoal. Já estamos na tela dos jogos. Aqui ele vem marcado na tela de console. Eu posso marcar aqui a tela dos jogos na nuvem. Onde eu consigo acessar os jogos aqui que vão ser executados, né? A navegação tá ocorrendo muito bem. Aqui, esse Gamepad que eu tô utilizando é o Ipega 97.6, tá? Já tem vídeo dele aqui no canal. Você pode conferir um pouco mais sobre ele. Até o momento funcionando muito bem. Eu vou abrir o primeiro jogo aqui pra gente avaliar. Mas eu queria só passar aqui, ó. Descendo pelos menus. Essa descida pausada, isso acontece sempre aqui no aplicativo Gamepad, tá? No navegador, ele tem essa navegação a descida um pouco mais rápida, tá? Ela flui um pouco melhor. Mas aqui tá rolando sem travamentos, tá? Diferente do teste que eu fiz nessa Smart TV TCL. Ela tem o sistema Google. Mas acredito que o hardware ali deu uma impactada porque travou pra caramba. Bom, eu vou abrir primeiramente aqui o Batman, vai. Vamos avaliar aqui o Batman. Vamos ver se vai rodar certinho. Lembrando que o Chromecast 4, pra quem não comprou ainda, ele tem dual banda, tá? Ele tem as duas bandas lá. 2.4 GHz. Tem a de 5 também. Então, é ideal. Aparentemente perfeito aqui pra jogar X-Cloud, GeForce Now, entre outras. E aqui, pessoal, olha só que maravilha. O jogo iniciou, mas do nada, a tela congelou e o áudio tá rolando. Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês escutarem. Ó. Tá rolando com as travadas, mas o primeiro teste aqui deu falha. Vou verificar aqui a conexão, vou tentar sair do jogo. E a gente já avalia aqui o que aconteceu. Aqui eu já iniciei outro jogo, no caso aqui Watch Dogs. E aqui nós temos funcionando, ele já funcionando normalmente. Mas eu achei estranho essa questão do travamento. Eu vi alguns relatos sobre isso do pessoal que estava utilizando o Helm, né? Olha só. Já congelou a imagem novamente. E não é um problema de conexão, tá, pessoal? A internet tá ok. Tanto que nos testes que eu fiz em outros sticks, que teve essas quedas de desempenho por conta de velocidade de internet, acontecia de ficar pixelizado, né? A imagem toda com aqueles quadradinhos quebrados e dando umas leves travadas e voltando. Aqui ele trava completamente a imagem. A gente escuta o áudio rolando no fundo do jogo, como se estivesse rodando novamente. Os comandos parecem estar funcionando no controle, só a imagem que fica congelada. E aqui, pessoal, já se passou um dia. Fiquei fazendo alguns testes aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume pra não atrapalhar aqui no momento de falar. Ainda tô aqui com o Chromecast 4, tá? E o que que acontece? Eu consegui agora achar um navegador. No Game Pass não rolou de jeito nenhum. A gente começa a jogar. Funciona normalmente ali, às vezes, em alguns minutos iniciais, às vezes 10 minutinhos, 5 minutinhos. E chega um momento que a imagem simplesmente congela e você não consegue fazer simplesmente mais nada. Tem que sair do jogo, entrar de novo. E aí, por sorte, você consegue uma sessão ali com mais tempo, com mais minutos sem congelar a imagem. Eu tô utilizando o navegador aqui, Open Browser. Já vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ele funcionou normalmente. Porém, não funcionou de forma aqui esperada, tá? Eu tô, por exemplo, com o jogo Forza 5 aqui. Acho que é o jogo que fica bem nítido por ter carros que trabalham aqui a questão de velocidade, né? Essa parte de carregamento rápido do mapa, né? E as imagens aqui, eu não sei se tá nítido pra você, mas tem um leve delay aqui no carregamento. Inclusive, isso acaba atrapalhando até nos comandos aqui do controle. Eu não achei que ficou legal pra jogar. Se você entrar numa partida aí que você quer fazer uma corrida, fazer uma disputa, esses pequenos delays, essas pequenas trabalhadinhas acabam atrapalhando bastante, o que torna meio inviável jogar. Não fica jogável, não. Não fica legal. Infelizmente, tem esse pequeno problema. Isso aqui no Forza 5. O Watch Dogs, em alguns momentos, quando eu abri, foi um outro jogo que eu testei aqui, ele fica com a tela piscante e também pra utilizar a arma pros jogos de tiro, fica meio difícil fazer o controle, porque quando você vai virando a câmera, ele vai dando aquelas travadinhas, o que fica meio difícil de mirar em alvos pequenos, alvos à distância. Então, não está jogável. Vou voltar aqui, vou sair do jogo. E outra dificuldade também é utilizar esse navegador Open Browser, é que quando você volta dessa forma pro menu iniciar, fica uma certa dificuldade aqui pra o mouse tomar a ação aqui, o Gamepad, na verdade, tomar a ação aqui de seleção. Agora ele voltou. Mas às vezes demora um pouquinho pra sair aquele ponteiro do mouse e aí entrar aqui o Gamepad, que é a forma mais fácil de navegar aqui no menu. A navegação ocorre tranquila, nesse ponto aqui é bem rapidinho no Open Browser. Aí você vai se perguntar, mas e o Chrome, Internet Explorer, não, na verdade, o Edge ou o Mozilla? Vai funcionar? Olha, eu consegui instalar o Mozilla, o Mozilla não, consegui instalar o Microsoft Edge, consegui instalar o Chrome. Porém, eu não consegui fazer funcionar o teclado e mouse aqui no meu Chromecast 4. Não rolou. Coloquei aqui um Ruby USB e não funcionou. Pode ser o meu modelo de Ruby USB, que eu já vi outras pessoas testando, só que com o modelo da Ungreen e funcionou de fato. Mas esse que eu tenho aqui, que é inclusive que eu utilizei no Fire TV Stick e funciona normal, aqui já no Chromecast ele não rolou, não funcionou o teclado e mouse. Não sei se é a questão do Ruby ou a própria incompatibilidade mesmo. Mais para frente eu vou estar testando outros modelos, mas no momento eu não tenho nenhum. Vou abrir o Watch Dogs novamente aqui, vamos dar uma olhada se vai ficar travando. Só para mostrar para vocês que foi nos testes que eu estava fazendo, eu acabei não pegando as gravações, mas para mostrar aqui em tempo real a funcionalidade deles. Se você tem um Chromecast aí que quer utilizar o Xcloud, ou se você pretende comprar só com essa finalidade, até o momento eu já te adianto que não está sendo a boa opção por esses motivos. Não funciona no aplicativo Game Pass, você tem dificuldade aí na instalação dos navegadores por fora, eles estão, mas eles não estão aparecendo na listinha ali de apps, que eu vou mostrar para vocês também já já, depois que a gente fazer esse teste. Então são pontos a se levar em consideração. aqui até o momento de início do jogo você vê que vai bem tranquilo, vai rápido, velocidade ali razoável, mas na hora de jogar que aí o negócio desanda. Olha só, esse movimento aqui de girar, em alguns momentos você até percebe que dá uma quebrada, uma pixelizada na verdade na imagem, e aqui, por exemplo, eu vou puxar a arminha de choque aqui, e na hora de fazer um tiro, por exemplo, se eu quisesse atirar naquele cara lá no fundo, você vê que a imagem está ficando ruim para caramba, e eu estou com uma dificuldade enorme em fixar a arma aqui, em pontos, em mudanças pequenas. Aí o cara começa a correr, consegui acertar, tenta acertar ali o cachorro. Olha a dificuldade que eu tenho para parar a mira no lugar certo. Sem contar que a qualidade de imagem aqui no Open Brows está muito ruim. Comparação dos outros testes que eu já fiz aqui, utilizando o Fire TV Stick, nos navegadores a qualidade ficou ok, não tinha essa queda brusca de qualidade, ficando pior do que já está, que a imagem na verdade no xCloud não chega nem perto do console, ou de jogos no PC. Mas enfim, só para você ter uma noção mais ou menos aí como que funciona, está aqui, Watch Dogs, um jogo que já te traz mais mobilidade, você usa arma, atira, faz diversas coisas aqui. E, além disso, em alguns momentos o áudio começa a dar umas picotadas, que é outra coisa também que não aconteceu nos testes do Fire TV Stick. Você pode inclusive conferir esse vídeo, hoje, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, pode clicar aqui em cima no cardzinho que está aparecendo, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, dos que eu já testei, o Fire TV Stick está sendo melhor para jogar o xCloud, dos sticks. Não sei se vocês pegaram aí, a tela piscou, piscando, está vendo? Isso acontece com frequência, e não é por conta de velocidade de internet, é alguma coisa aqui no navegador mesmo. E aqui, para mostrar para vocês, a parte dos aplicativos. Vamos aqui nos apps, e quando a gente acessa aqui, venho para o lado, coloco em ver tudo, aqui eu não tenho o Chrome, eu não tenho o Edge, mas eu já instalei, eles estão aqui funcionando normalmente. Aqui está o Open Browser, foi o único que consegui abrir aqui para ficar, vamos dizer assim, o mais próximo do jogável, não trava a imagem, mas tem outros problemas, então não resolveu. E aqui a gente só tem esses, só tem aqui Netflix, HBO, Prime, Disney, App TV, GeForce Now, Lionsgate, enfim. Aí se eu acesso aqui, o menu de configurações, venho aqui em configurações, vou lá descer na parte de apps, apps, venho aqui em ver todos os apps, olha só quem está aqui, o Chrome está instalado. Aí, além de ter esse trabalho para abrir, infelizmente, não consegui fazer a navegação, aqui dentro do Chrome, para conseguir digitar o site. Eu consigo fazer essa navegação aqui, entre as abas, só que eu não consigo acessar ali, a parte de digitação. E aqui eu não consigo acessar, eu tentei até fazer o comando de voz aqui, acessando o microfone, e depois de muito trabalho, a gente consegue parar a seleção ali, ali no íconezinho do microfone, só que quando eu aperto, eu falo aqui, por exemplo, xCloud. Ou não acontece nada, ou simplesmente ele aparece ali o texto xCloud. Eu posso clicar aqui, e fazer agora a digitação, que aí sim deu a opção. Venho aqui para o xCloud, e aí quando eu clico na lupinha de pesquisa, não acontece nada. Pressiono OK, abre o teclado de novo. E aí a gente fica nesse loop infinito, não consigo fazer a navegação. Por isso que eu não consegui jogar, embora tenha instalado, e tenha essa particularidade de não aparecer listado lá nos aplicativos instalados na tela inicial, o que torna mais difícil o acesso, eu também não consigo fazer a pesquisa. E aí o que aconteceu com o Microsoft Edge? A mesma situação. Consigo entrar, mas não consigo fazer uso ali de teclado, mesmo conectando, eu conectei, testei três modelos, um teclado da Logitech que eu tenho, e dois teclados da Dell, nenhum reconheceu. Então acredito que o Rubyzinho ali não esteja OK, né? Porque não funcionou nenhum dos três. E depois de instalar, a gente tem esse trabalho todo para conseguir acessar. Então não se torna uma opção viável para jogar através de navegadores. Aqui eu consigo chegar nessa tela, para entrar com login de e-mail, a parte do e-mail, mas não consigo fazer a digitação. Então não rolou. Bom, esse daqui, lembrando que é o Fire TV, o Fire TV não, desculpa. Aqui é o... A gente está utilizando o Chromecast 4, a versão HD, tá? Eu vi algumas pessoas testando já o xCloud e no vídeo do pessoal estava funcionando. Aparentemente não apresentou esse problema de congelamento, então eu desduso que pode ser uma limitação do hardware aqui da versão HD, tá? Que começa rodando e do nada ele dá aquela travada, né? Aquela congelada. E aqui eu abri o Watch Dogs novamente, só para a gente fazer um comparativo. Aqui você vê que já funciona as coisas de forma mais fluídas, só que tem um problema de congelamento. Aqui ao virar a câmera, não é aquela perfeição, eu sei, mas a gente já consegue aqui trabalhar a mira com mais precisão em relação ali ao uso do navegador. A gente vê que é uma limitação do navegador mesmo que deixa a qualidade bem inferior, bem ruim e também limita os movimentos dando as travadas, inclusive travando o áudio também que não acontece aqui com o Game Pass. E aqui eu já me deparei de novo com o momento que travou, olha só. Demorou um pouquinho mais, mas no final das contas acaba travando, tá? Ah, e aqui não tem jeito, é sair do jogo. Pelo controle, infelizmente, não funciona aquele botãozinho do meio. Tenho que usar aqui o controle para sair. E aqui sim eu consigo sair do jogo, tá? Enfim, bom. Meus feedbacks finais sobre o ChromeCraft 4 para mim é um stick excelente, funciona muito bem, mas até o momento, dessa forma assim adaptada, né? Vamos dizer, porque esse aplicativo Game Pass não é oficial, né? Ele foi desenvolvido para ser usado no Android, a gente está utilizando aqui no stick. Então, tem N fatores aí que pode fazer ele travar, tá? Além do hardware. E pode ser também a versão, né? Eu conferi, esse daqui está na última versão disponível lá na Play Store. Fiz o comparativo do meu smartphone com esse daqui. Então, está na versão mais recente. Não sei se é legal eu usar versões anteriores, nem sei se funciona, tá? Por isso eu nem tentei. Quanto ao teste no navegador, a gente viu que, como eu repassei, você consegue instalar ali o Edge, você consegue instalar o Chrome, só que eles não vão ficar listados aqui na lista de apps. E daí você precisa fazer todo aquele processo lá de ele, lá na aba Sistemas, apps, ver todos, e aí sim conseguir abrir os navegadores. E caso você consiga utilizar o teclado aí para conseguir logar, então eu não recomendo, se você está pensando em comprar um Chrome Stick 4, a versão mais básica que é HD, para jogar Xcloud, não recomendo, tá? Vai com Fire TV Stick, que eu já testei, já mostrei ali como que faz para conectar os controles. Está funcionando bonitinho. Dá uma conferida no vídeo antes, se você ainda tem dúvida. Tem vídeo aqui já no canal completo, explicando, mostrando. Fiz até um vídeo mostrando, jogando o jogo Dragon Ball, um jogo mais extenso ali. Bastante tempo e ele roda liso ali, sem travamentos. Dá para se divertir tranquilo, tá? O próximo vídeo, pessoal, vou mostrar aqui o GeForce Now aqui no Chromecast, tá? Então já clica aí no se inscrever, ativa as notificações para não perder. Esse vídeo aqui vai sair logo mais, não vai demorar, que eu acho que vai funcionar melhor que o xCloud. Eu tenho uma surpresa aqui, já está instalado bonitinho, pronto para a gente testar. Mas para não deixar muito extenso aqui, vamos para o próximo capítulo. Se eu tiver mais novidades aqui do xCloud fazendo funcionar, descobrir alguma dica aí, se vocês tiveram alguma dica aí de como fazer funcionar, melhor pode deixar nos comentários que eu trago aqui um vídeo falando sobre isso também. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês e nos vemos logo mais aqui testando GeForce Now. Valeu, até a próxima.